É um adversário que tem subido de forma gradual na tabela classificativa, seguramente confiante, ocupa um lugar tranquilo, uma equipa que nos últimos jogos tem praticado um bom futebol, uma equipa que é experiente, uma equipa que tem uma base de jogadores que conhecem muito bem a 2ª Liga e que se reforçou com alguns jogadores de experiência, mesmo de 1ª, portanto, um jogo difícil, como são todos nesta 2ª Liga, com um adversário moralizado, um adversário que seguramente quer vir fazer um bom jogo. Como disse anteriormente, se o tempo ajudar, na minha opinião, estão reunidas todas as condições para um bom espetáculo e para a minha equipa continuar a crescer, uma equipa que procura também cimentar aquilo que são os processos da nossa equipa, que procura corrigir pormenores que aquilo agora que nós nos temos focado e seguramente, jogando em casa, vamos querer vencer e é isso que vamos fazer de 1º ao 1º minuto. Acima de tudo, eu quero que os jogadores percebam que realmente a nossa casa é o nosso conforto, é onde nos sentimos bem, é onde sentimos o apoio do nosso público e onde queremos fazer da nossa casa realmente uma fortaleza. Agora sabemos, como te disse anteriormente, que todos os jogos são muito difíceis e muito competitivos nesta 2ª Liga. Contra equipas como este adversário, a agressividade competitiva, os duelos vão ter que estar, vamos ter que estar no máximo, porque é uma equipa que também usa a agressividade no bom sentido e nós temos que estar preparados para isso. É importante, logicamente, como disseste e bem, continuar a cimentar o nosso percurso de vitórias em casa e é isso que vamos querer fazer neste jogo.